Olá, segue um roteador bem bacana aqui, que ele te permite você gerar portaduras de Wi-Fi a partir de um modem 3G, tá? Nós temos vários modems aqui que ele aceita, mas na prática aqui ele se deu bem com esse daqui, ó. É o modem da Huawei, tá? O modelo, ó, se eu te ver aqui, ó. É o E173, sexta pra gente ver aqui, tá? E173 da Huawei, tá bom? Nós temos um ligado ali na janela com o roteador já, tá? Esse aqui da ZTE aqui não foi bem. Ele se demonstrar pior em cobertura, né? Foi legal. Então vamos simular ele aqui, ó. É um roteador muito bacana, compacto, né? Ele serve como repetidor, tem a potência de 100mW aqui. Trabalha como repetidor também, se desejar, tá? Tem a configuração básica dele aqui, ó. E os dados técnicos dele aqui também, tá? Moura de série e tudo. Agora a gente vai fazer um simulado aqui, ó. Ah, que legal aqui, ó. A gente vai conectar ele no computador pra configurar a internet aqui, tá? Então a gente vai vir aqui, ó. Eu vou selecionar ele aqui, ó. Tá vendo? É o aquário, né? Eu venho aqui, ó, e conectar. Aí no caso aqui já está conectado, né? Aí ele vai te pedir na primeira vez uma senha e login, tá? Aí o usuário aqui, você vai colocar lá, aquário, né? E a senha é 12345678. Já é de fábrica e você está no manual. A gente vai vir aqui no código IP, ó. É digitar o código IP e dá um enter. Aí ele vai pedir o usuário. O usuário é o admin, né? E a senha é aquário, tá bom, gente? De administração. Agora a gente vai na configuração rápida aqui, ó. Você vai vir aqui, ó. Configurações rápidas. Vai vir selecionar aqui, ó. O módulo AP. Que é pra habilitar a porta USB aqui, tá vendo, ó. Aí você vai vir aqui no avançar, ó. Avançar. Aí você pode trocar a senha, se você quiser, do roteador, né? Procurar uma outra senha, assim. Um outro nome na portadora do Wi-Fi, tá? Vamos deixar aquário mesmo. E aqui está a senha compartilhada, ó. 12345678. A gente vai dar um avançar. Aqui novamente, ó. Você vai confirmar que você vai usar a porta USB 3G, tá vendo? Ou se eu fosse usar a moldinha DSL. Ou como um repetidor. Você vai usar ali outras configurações aqui, tá? Aí você vai dar um avançar aqui, ó. E aqui a gente vai selecionar a portadora. Aqui a gente está aqui, ó. Tá vendo? Autoconfig. Aqui você pode achar no autoconfig, né? Ele procura sozinho. Vamos ver o que acontece. Aqui eu vou dar um apply aqui, ó. Tá vendo que a gente está sem internet aqui, né? Vamos ver o que acontece. Então, aplicar. Vamos ver se ele não achar. A gente vai no módulo braçal lá de novo. Aí você precisa ter um módulo em 3G, né? Com plano de dados. O módulo é que não acompanha o kit que nós vendemos, tá? Antena e o ruteador, tá bom? Vamos voltar para ali, ó. Tá levantando aqui. Ele vai resetar aqui o ruteador, né? Ele vai atingir acho que os 50, 60% ele vai resetar o ruteador. Vamos ver se ele levanta sozinho. Se ele não levanta sozinho, a gente vai ir na configuração de novo. Ó, ele resetou o ruteador, tá vendo? Caiu, né? Ele vai levantar novamente. Ó, levantou. Vamos ver se ele vai ter internet aqui, ó. Vamos ver na página do UOL aqui. Vamos atualizar, ó. É, infelizmente, tá sem o UOL aqui. Vamos ver se ele vai achar o UOL. É, infelizmente, ó. Não foi. Então a gente vai fazer de novo, tá? Um novo método. Ele conectou e tá sem internet. Vamos fazer gerar a internet aqui. A gente vai vir aqui, ó. O ruteador, né? Pedir pra conectar. No caso aqui, ele já está conectado. A gente tem duas formas de fazer. Vamos fazer na forma automática aqui de novo. Mas a gente vai na forma manual. Automática. A gente vem aqui, ó. App aqui é pra habilitar a porta USB, né? Recapitulando. Vim aqui, avançar. Aqui é a portadora Wi-Fi. Se quiser trocar de nome e a senha, né? Dão avançar. Escolhi aqui a porta USB, tá? Dão avançar novamente. E a configuração que não foi no alto, a gente vai colocar aqui, ó. A portadora 3G. É o MTS, tá? Esse WCDMH SPA aqui, ó. Vai selecionar ele. E o nosso modem aqui, como ele é da Vivo, né? Vim aqui, ó. Seleciona Brasil, Vivo. Tá vendo? O Brasil. Tem o Brasil Claro. Oi, Tim. Velox. Vivo. A gente vai dar um avançar. Deixa na forma automática, tá? Dá um avançar. E aplicar, ó. Vamos ver. Tá aplicando, né? Aplicar. E a gente vai ver se o wall volta aqui, ó. Ó, ele não resetou o modem ainda, né? Deixa no wall aqui, ó. E resetar. A gente tá sem internet ainda. Então ele vai pegar aqui, ó. Vamos ver aqui. Deixa correr na barrinha aqui. Ele tá correndo a barrinha lá. Pegar os dois aqui, ó. Aí o modem vai resetar aqui. Aí quando ele voltar novamente o roteador, né? Ele já volta com a internet. Vamos ver, ó. Tá resetando. Quando chegar aos 50% aqui, ele vai resetar, ó. 46%. Ó, já resetou. Tá vendo, ó. Aí ele já tá procurando. Procurando já o roteador novo, né, ó. Ele tá acesso ilimitado. Tá vendo, ó. Ó, ele já conectou e já indicou que tem acesso à internet. Deixa eu ver que você já não tem aquela restrição aqui. Então se a gente vier aqui na página do wall, ó. Vamos dar um redraw aqui, né? Refresh. Se volta a página do wall, ó. Já entrou. E é isso aí, né, gente? Muito prático, né? Aqui de novo, ó. É isso aí, ó. Tá bom, gente? Então só pra gente recapitular aqui, né? Da forma manual, que a gente vem no básico. O wireless básico. Aí você pode ativar a portadora, a senha. Tá vendo? Ou desligar o wireless. Deixar só pra conexão física com o cabo, se você desejar, né? Desligar a portadora, né? Vem no módulo avançado aqui, ó. Aí a potência de transmissão. Você pode reduzir a potência pro vizinho não roubar a sua internet. Se você tá bem do lado do roteador, né? Do lado da cama ou na sala. Você pode restringir a potência aqui. Diminuir a potência, tá bom? Aí tem um modo de segurança aqui, ó. Aí você habilita aqui a segurança senha, tá vendo? Você troca aqui. Ou na UAN aqui, ó. A forma abraçal aqui, ó. Você tá vendo? Você pode trocar aqui, ó. O protocolo aqui, tá? De comunicação. De onde que vem a internet. Se é de modo ADSL, se é configuração automática. Tá vendo, ó. Deixa o USB. E é isso aí, gente. Tá bom? E dá um aplicar aqui, ó. Acho que nem vai escrever. Aí tá reescrevendo. Mas como a gente não salvou ação alteronada, vai voltar com os mesmos padrões. Com as mesmas alterações, né? Configurações. Gente, espero que tenha ajudado aí, ó. Inscreva-se no nosso canal aqui. Deixe seus comentários. A gente vai deixar o link aí embaixo. Onde comprar esse produto aqui, tá bom? Muito obrigado. Um abraço aí. E até a próxima. Espero que tenha ajudado aí. E lembre-se aí, ó. De preferência. Caso você já tenha um roteador aí. Ou souber poder me ajudar aí também. De preferência pra esse modemzinho aqui, ó. Da Huawei, né? Pode ser outras bandeiras aqui. Vivo, claro. Tim. E esse modelo aqui, ó. Deixa eu zoom aqui. Pra gente vir de perto aqui, ó. Difícil que eu uso. Espero que eu cheguei aqui, ó. Que é o E173, tá, ó. Sexta pra gente vir aí, ó. E173. Tá bom? Bem focado aí. Tá bom? Funcionou melhor. Parte de cobertura e transmissão de dados. Tá bom? Muito obrigado aí. Um abraço. E até a próxima aí. Valeu, hein. Tchau, tchau. Espero ter ajudado aí. E obrigado por você perder um pouquinho do seu tempo. Por ouvir nossos vídeos aí também, tá bom? Até a próxima aí. Tchau, tchau.